Fazer volume russo é muito fácil, mas você precisa escolher as ferramentas corretas. Geralmente, eu utilizo os fios da Nagaraku. Se você quer que fique bem pretinho, use essa caixinha roxa, porque fica bem mais pretinho. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, com essa caixinha aqui, a roxa. E vou mostrar as ferramentas corretas, porque a ferramenta correta, gente, vai fazer toda a diferença aí na sua fabricação de fens. Primeira coisa que você vai precisar, uma plaquinha. Ah, Carol, quero colocar aqui em cima. Não tem problema, gente. Mas tira de dentro da caixa, porque senão sua visibilidade fica limitada. Coloca em cima de uma plaquinha. Pronto. Colocou em cima de uma base que você consegue movimentar. Já é meio caminho andado. Outra coisa, anel batoque. O pessoal diz assim, ai, compre um anel batoque. Sim, gente, mas não é qualquer anel batoque. Olha só. Esse anel batoque aqui não vai funcionar pra você fazer o volume russo. Por quê? Porque, ó, ele não tem a base de flor. Ah, Carol, então eu tenho que comprar um anel batoque flor. Sim, mas não é qualquer um. O azul é diferente do rosa. Se você observar esse rosa, ó, as extremidades é bem mais fechadinha. E a do azul é bem mais aberta, ó, as extremidades, ó. Bem mais aberta. E esse aqui é bem mais fechadinho. Esse aqui não funciona, gente. Tem que ser um mais aberto. E geralmente é o azul. Sempre que eu compro o azul, não tem erro. Próxima dica. Pinça. Pinça de qualidade. Comprou uma pinça ruim, você vai desistir da sua carreira na profissão com extensão de cílios. Comprou a pinça ruim, você já errou no principal. Não é fio, não é cola. Pinça, gente. Pinça ruim já era. Você vai se estressar. Sua mão vai doer. Tem que ser uma pinça, ó, que abre com facilidade, fecha com facilidade. Para os seus dedos não ficarem doendo. Tem que ser uma pinça com precisão. Estão vendo aqui, ó, que a pinça fecha totalmente? Aqui eu não vou passar raiva com essa pinça. Porque ela é muito precisa. Fecha totalmente outra coisa. Pinça para fio a fio não funciona para volume russo. Tem que ser a pinça específica. Tá, agora que eu já expliquei essa parte para vocês, vamos para a parte do adesivo que você vai utilizar. Tem que ser um adesivo líquido. Ah, Carol, meu adesivo está muito grosso. Não, 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 não. Não vai funcionar. Adesivo tem que ser bem líquido, porque você está trabalhando com uma quantidade maior de fios na fabricação de fios, gente. Então, o adesivo tem que ser bem líquido. Esse adesivo aqui é o HS10. Então, gente, é um adesivo bem líquido. Outra coisa, não é só abrir e colocar aqui. Tem que agitar. Agitar ele, que é para misturar bem. E agora sim, a gente coloca ele no anel batoque. Pronto. Coloquei a gotinha. Só uma gotinha. Não precisa de excesso de produto para você não perder, porque esse adesivo é de secagem mais rápida. E aí, se você colocar muito, você vai perder produto. Agora, nós vamos fazer a fabricação dos fentes. Você vai vir aqui e vai... Deixa eu dar um zoom. Essa esponjinha aqui, gente, vende em lojas de maquiagem. Vocês encontram ela para vocês treinarem. A gente dá um zoom, vem aqui e seleciona a quantidade. Selecionou, puxou. Quando a gente puxa, gente, os fios, eles vêm assim. Se sua pinça, você não está conseguindo segurar uma quantidade grande de fios, é porque ela está muito ruim. Aqui, você consegue fazer um efeito molhado. Ah, caramba, mas eu não quero fazer efeito molhado. Eu quero fazer volume russo. Você pode vir com as pontas dos seus dedos e apertar. Só que, gente, o ideal é você fazer com o anel batoque mesmo, para você não ter contato. Você vem aqui, molha só a ponta. Molhou a ponta, vem aqui na base do anel batoque em flor e você vai abrindo lentamente a pontinha da pinça para o face formando. E sempre com muita paciência, com calma, gente, que vai dar certo. Se você se estressar, você não vai conseguir. Molha a pontinha na cola, solta a pressão da ponta da pinça, sem tirar a pinça de em volta dos fios. E está pronto o fim. E outra coisa, gente, façam até conseguir e não até desistir. Tem gente que treina até desistir, mas não. Você vai treinar até conseguir. Seleciona a quantidade, molha as pontinhas na cola, vem na base da extremidade do anel batoque, solta a pressão de leve da ponta da pinça, até os fens se abrirem. E aí está pronto para você acoplar nos cílios da sua cliente. Seleciona, molha a pontinha, passa na extremidade do anel batoque, soltando a pressão da pinça e treine até conseguir. Se você ainda não tem uma certificação no volume russo, clica aqui embaixo que o curso está disponível para inscrição. No curso, você vai poder me enviar os seus treinos para eu te falar onde você pode melhorar para você conseguir entregar um trabalho de qualidade. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo e vem participar do curso de volume russo. Tem aulas, apostilas e suporte no WhatsApp. Não esquece de deixar o joinha. Até o próximo conteúdo.